A Cher Irmãos de Fé deu um probleminha na live, a internet caiu um pouco, mas estamos voltando aqui estabilizando a conexão. A Nuestra Diosa Morena, a la Reina Tolo Gitano. Quem quiser chorar que chore, eu nasci e foi pra cantar. Minha vida é a rua, meu país é a lua, sou amante cigano, da liberdade nua. Tivemos uma falha na conexão, aonde estava passando um temporada que deu uma balançada na internet. Já estabilizamos a conexão de volta. Peço a vocês que compartilhem a live em grupos públicos. Acima de 250 compartilhamento, começaremos a live. Sara, Maria, Sara, Rainha do Manto Azul. Guarda minha morada nos mares do Norte e do Sul. Sara, Maria, Sara, Rainha do Manto Azul. Guarda minha morada nos mares do Norte e do Sul. Sara, Maria, Sara, Rainha do Manto Azul. Guarda minha morada nos mares do Norte e do Sul. Sara, Maria, Sara, Rainha do Manto Azul. Guarda minha morada nos mares do Norte e do Sul. Oriô, meu povo, Oriô. Boa noite, Ju. Tudo bem contigo? Tanto sangue... Ô Ju, tá lá até... Tá certo, então... Tore richtig. Tore richtig. Ô Ju, tá lá até... Mão Certainly 냄� Vitória, My doctora Irma Reis e do Sul. … Tore montre Dr. Ou percebe... Érarро... Ô Ju Sacra... Nós tivemos uma queda Na internet Está passando um temporal aqui por Santa Catarina Mas já estabilizou tudo Já ligamos ali os geradores Não vai cair a internet mais Ele vai girar Ele vai girar Ele vai girar Chegou seu tranca-rua Para todo mal levar Quando a lua sair Ele vai girar Ele vai girar Ele vai girar Chegou seu tranca-rua Protetor de todo altar Quando a lua sair Ele vai girar Ele vai girar Sônia, compartilha a live, Sônia Estamos com 97 compartilhamentos Vamos chegar a 300 Para começar o oráculo cigano aqui Ele vai girar Ele vai girar Chegou seu tranca-rua Protetor de todo altar Quando a lua sair Ele vai girar Ele vai girar Ele vai girar Se você tranca-rua Para todo mal levar Quando a lua sair Ele vai girar Ele vai girar Ele vai girar Chegou seu tranca-rua Protetor de todo altar Ele vai girar 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 A mãe Sueli quer beber Está com uma champanhe na mão já Tranca-rua ganhou uma garrafa de marafo Levou na capela pro padre Benze E contou pro sacristão Na batina do padre tem dendê Na batina do padre tem dendê Compartilhar gente Embaixo no vídeo tá escrito compartilhar Compartilhar aparece três opções Vão na opção grupos Bem do lado direito o grupo seleciona vários grupos E compartilhe Coloquem a pergunta bem objetiva gente Bem objetiva a pergunta Tem dendê Na batina do padre tem dendê Tem dendê Na batina do padre tem dendê Na capela pro padre Benze Tem dendê Tem dendê Na batina do padre tem dendê Na capela pro padre Benze Na capela pro padre Benze E contou pro sacristão Na batina do padre tem dendê Tem dendê Na batina do padre tem dendê Tem dendê Na capela pro padre Benze Na capela pro padre Benze E contou pro sacristão E contou pro sacristão Na batina do padre Benze E contou pro sacristão E contou pro sacristão E contou pro sacristão Lembrando a todos Isso é um jogo com perguntas objetivas E coloque a pergunta bem complexa Querem saber seus orixás Seus Exus Pombogira Marca a consulta Ninguém revela Exu e Pombagira Em uma live Ninguém revela Uma que a gente não vê pelo baralho Quem é o Exu e quem é a Pombagira A gente vê pelos musos Um só homem assentado Vida longa na encruza Seu tranca foi coroado Seu tranca foi acentado Seu tranca foi acentado É Estamos chegando Vamos compartilhando O compartilhamento de vocês É muito importante Tivemos uma queda de luz Onde atrapalhou um pouco a live Atrapalhou Mas continuem compartilhando Estamos em 285 compartilhamentos Acima de 300 Estamos começando o nosso Oráculo Cigano Eu acho que é 285 Que nós temos até agora Mari Machado Compartilha a live É se o Facebook bloqueou Daí eu já não posso ajudar É complicado É complicado A gente consegue responder Se eu abrir a exceção Para uma pessoa Eu tenho que responder Todo mundo que não compartilhou Por isso que eu sempre digo Os compartilhadores Coloquem a pergunta Bem objetiva Para mim poder responder Estamos quase chegando A 300 Já chegamos 302 Já os Lana Magalhães Já os Lana Magalhães Vou conseguir comprar meu carro Fiz a ficha cadastral Hoje e amanhã irei saber a resposta Já os Lana Magalhães Eu vejo alguns obstáculos Que impede minha filha Acredito que não Tem bastante obstáculos Impedindo vocês concluir essa compra Sérgio Pacheco De Breves Sérgio Duarte Pacheco Solteiro Vem amor em breve Sérgio Duarte Pacheco Continuem compartilhando Né gente Pai Ogum Confirmando um relacionamento Para ti Sérgio Manha Manjá Pedindo para tu Centralizar teus pensamentos E Pai Oxó Se indicando Um novo recomeço Na tua vida Principalmente Na tua vida amorosa Um alicerce Firme E concreto Vindo para ti Jocicléia Silva O comentário selecionado Não está disponível No momento Não vou poder te responder Jocicléia Um conselho espiritual Para Juliana Roseira Fernandes Juliana Roseira Fernandes Um conselho espiritual A Jocicléia Eu acho que está bloqueada Porque não aparece O comentário dela Só o nome Gil Fernandes Um conselho Para essa semana Pai Oxalá Mandando centralizar Os pensamentos Minha filha Pai Oxó Se indicando Caminhos abertos Para a felicidade Mãe Oxu Indicando Alguns obstáculos Ali Mas Pai Xangô Gritando Por justiça Pai Xangô Gritando Por justiça Principalmente Pela tua vida amorosa Mariana Jéssica Da Silva Fernandes Eu irei conseguir Ver meu namorado Essa semana Edivan Rodrigues Pois moramos Em cidades diferentes Mariana Jéssica Fernandes Vamos ver se ela vai ver O Edivan Pai Xangô Gritando Por justiça Por esse relacionamento Pai Oxó Se indicando Que você vai conseguir Pai Bará Abrindo todas as portas Para vocês Se verem Essa semana Sônia Aparecida Adalva Gosta de mim Sônia Aparecida Sônia Aparecida Adalva Gosta de ti Mãe Amanjá Confirmando Alguns obstáculos Nesse relacionamento Pedindo Para tu centralizar Teus pensamentos Pai Oxalá Pedindo para tu Manter a calmaria Gostar Ela gosta Mas gostar É diferente de amar A gente pode gostar De um amigo Pode gostar De um colega Gostar e amar São palavras diferentes Camila Cabral Alan Volta Camila Cabral Alan Volta A todos os orixás Que o mundo Precisava De algum Sou Camila Cabral Do Cicrio Seja bem-vinda Lili Schneider Axé Minha filha Camila Cabral Existem alguns obstáculos Que impede Que impede A volta De vocês Sônia Aparecida Já te respondi Camila Cabral Tem alguns obstáculos Que impede A volta Do casal Karen Carvalho Karen Carvalho Vida amorosa Solteira E guiando Esses sons Ao Ogum Foi pedir Inspiração Karen Carvalho Amor solteira Minha filha Tá na hora Tá na hora De fazer Uma boa Abertura De caminhos Relacionamentos Que não tem Um fundamento Uma durabilidade Pai Oxó Se indicando A fase ruim Que você está passando Povo de Exu Confirmando Os caminhos Fechados Para o amor Tá na hora De fazer Uma boa Abertura De caminhos Pra você Poder encontrar A felicidade Não tinham Que terminar Falaram Do som Pra emanjar Glauci Nicolau Vai ter Reconciliação Com o ex-marido Glauci Nicolau E o bater De um tambor Seu machado É a xango A todos Ele mostrou Não vejo Reconciliação Filha Vejo vários Obstáculos Que impedem Essa reconciliação Só Retirando Esses obstáculos Ou fazendo Uma boa Amarração Pra estabilizar Tua relação Mulher Sim O rio Vindo A É No som Vindo De um rio É o chum Com sua Beleza Veio a Vida Roseli Aparecida Vou conseguir Um emprego O chum 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 Roseli Aparecida Dedeca Qual o sentimento Que o Luiz André Tem pela Josineide Qual é o sentimento Que o Luiz André Tem pela Josineide Que mistura Que mistura os sons E vem avisar Que esse som Não se chamaria Música Olha minha filha O Luiz André É o que ele sente Por ti É a amizade E a atração Não vejo amor Pelo contrário Na parte de amor Tem bastante cortes Ali Josineide Amaro Ó Maria Conseguiu compartilhar Geral Eu não respondo Gente Espiritual O que que vocês Gostariam de saber Sobre a espiritualidade Um conselho Eu não vou falar Os guias de vocês Ao vivo E outra coisa Vi uma pergunta Como diferenciar O emocional Do espiritual Cara de religião Tem mãe Ou tem pai Ou tem apenas Um qualquer Dentro do terreiro Que fica botando O santo pra dentro Gente Doutrina Não é incorporar Doutrina É aprender Sobre a Umbanda Estudar a Umbanda Cultuar a Umbanda Aprender a manusear Os elementos As ervas Aprender sobre Que existe Uma outra vida Que espíritos Entidades Vem nos ajudar Na nossa evolução O espírito Já é pronto Caboclo Já é coroado Ele vem pra ajudar O médium Rafaela Compartilha a live Que tem muito Pai de santo Hoje em dia Que é Pepsi Cola Pepsi Cola E Coca Cola Não sabe Nada Só sabe Chamar Entidade Agora fumar um cigarrinho Ali Vamos compartilhando Coloquem a perguntinha Bem objetiva E compartilhem a live Pra ser respondido Hoje em dia Inclusive Acontece muito Do pessoal Comprar 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 nas lojas De religião Chifre de cabrito Chifre de bode Botar Montar um assentamento Se intitular Pai de santo Comprar Uma imperial Na loja de religião Tipo essas duas Botar no pescoço E dizer que é pai de santo Mas passar pelo preceito Não passaram Isso a gente A gente consegue Descobrir Porque pra entidade Não consegue mentir O meu Exu Na frente de outro Exu O outro Exu Sabe quantos bichos O meu Exu Já comeu Todos os preceitos Que o meu Exu Já passou Do mesmo jeito Que o seu tranca Sabe Tudo sobre o outro Exu É Mojibá Pombogira É Mojibá Rafaela Coloca se você é solteira Ou casada Não, hoje em dia É complicado Essas lojas de religião Tinha que ser proibido Proibido de vender Chifre de animal É Mojibá É Mojibá É Mojibá Veludo é Mojibá Na virada é Mojibá É Mojibá É Mojibá Sete tronqueira É Mojibá Sete tronqueira é Mojibá É Mojibá Sete tronqueira é Mojibá Seu tiriri lá no retorno é Mojibá É Mojibá É Mojibá É Mojibá É Mojibá Seu tiriri é Mojibá É Mojibá É Mojibá Seu marabó É Mojibá É Mojibá Seu marabó É Mojibá É Mojibá Seu marabó É Mojibá É Mojibá É Mojibá Seu marabó É Aninha Mota, você não é compartilhadora, aí não tem como eu te responder, só quando você virar compartilhadora, aparece um selo de compartilhadora, Alexandre Fernandes, o pai não tá com raiva de ti, não, te preocupa, só parei pra fumar um cigarro ali, coloca a tua pergunta bem objetiva. Marulho! E Neil Santos, compartilha a live. Mas as leis dos preceitos não são inventadas pelos homens. Será que são todos que fazem o santo deita para ser um médium de nascer? Irineu, tua cabeça deve estar bem confusa, te aconselho a trocar de terreiro. Do mamãe e mãe sã, pela grandeza das ondas do mar, me abençoe mamãe e manja, a mata virgem tem seu semeador. O termo deitar, deitar para o santo, se impor abaixo da hierarquia, aprender, aprender, passar pelo preceito, ficar os dias em obrigação. Tanto no candomblé ou na nação, a Umbanda é mais tranquila, a Umbanda, a Kimbanda, mas existe o preceito. Se a gente não consegue cumprir um preceito, a gente não chega a lugar nenhum. A inocência de Cosme Damião E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar Francisca Silva, que o ex vai voltar para ti. Vamos ver, Francisca. E o meu peito se enche de emoção Vamos ver se o ex da Francisca vai voltar para ela. Tem alguns cortes na vida amorosa de vocês ali, que impedem a volta. Também vestígios de feitiço, feitiço de separação, com corte. Acredito que não volte. Rafaela Andressa Solteira Vida Amorosa Rafaela Andressa Vida Amorosa Solteira Cadê a pergunta do Alexandre aí, ó? Vai dizer que o pai não gosta dele. Andressa Andressa, seus caminhos estão totalmente abertos para a felicidade. Basta você saber olhar com outros olhos. Amor Tania Não adianta por a pergunta e não compartilhar. Não vai ser respondida. Andressa, comece a enxergar com os olhos do coração, pois o amor está mais próximo do que você imagina. A Mari Merela Ramos Um conselho, que é trabalhar no marketing digital. Vamos ver Mari Tem bastante obstáculos, não é um ramo que tu vai ganhar bastante tempo. Não é um ramo que tu vai ter crescimento. Aí é opcional, se tu quer arriscar, o financeiro é teu, não posso te proibir de arriscar. Eu não arriscaria. Alexandre Fernandes, vendo ou não vendo minha casa? Olha meu filho, pode tentar vender. Não vai conseguir. Pai Ogum confirma isso. Os caminhos totalmente fechados para a venda da casa. E o senhor, pelo que eu estou vendo é de religião, está na hora de começar a se defender. Pois tem vestígios de demanda direcionado para te jogando numa fase ruim. Aí eu pergunto, a espiritualidade se fazendo presente na sua vida, como é que o senhor foi demandado? É por isso que eu digo, gente, cuidem muito para quem vocês dão o seu ori. Cuidem muito para quem vocês dão a sua cabeça. Religião não é brincar de Harry Potter. Religião é para ser levada a sério. Magia tem fundamento. Do mesmo jeito que ajuda, a magia pode ser muito perigosa. Cuidem muito o que vocês fazem. Saúde eu não respondo, gente. Bárbara, saúde eu não respondo. Edna Gouveia, um conselho. Edna, muito cuidado. Você está passando por uma fase ruim, minha filha. Pai Oxó se indicando alguns cortes no financeiro. Também vestígios de Egun nos seus caminhos. Está na hora de cuidar muito bem isso. Egun não se brinca. Coisa séria não se brinca, que nem eu digo. Entrar num terreiro e incorporar é muito fácil. Levar o fundamento, aprender o fundamento, o preceito para segurar a sua cabeça, a sua vida, isso é difícil. A religião é como um vinho. A religião é como um vinho. Muitos compram pelo rótulo ou pela garrafa, mas poucos querem provar o líquido. Poucos compram pelo líquido. Compram pelo rótulo. Bárbara Elze Alves, um conselho. Bárbara Elze Alves. Bárbara Elze Alves, um conselho. Bárbara, pai Xangô gritando por justiça na tua vida. Muito cuidado em quem tu confia. Nem todo mundo que se diz ser tua amiga é tua amiga de verdade. Tem muita gente com inveja e intriga para o teu lado. Muito cuidado. Isso pode vir a balançar a tua vida. Principalmente a saúde e o financeiro. Adércio Santana. Vem amor pro Adércio Santana? Vamos ver, Adércio. Será que vem amor pro Adércio? Adércio, tá na hora de fazer. Já que o senhor tá viúvo, tem bastante cortes na tua vida amorosa, caminhos trancados. Tá na hora de fazer uma boa abertura de caminhos ali. Pra você encontrar essa pessoa que você tanto procura. Jéssica Fontes, financeiro. Jéssica Fontes, financeiro. Jéssica Fontes, financeiro. Jéssica Fontes, financeiro, tá balançando bastante, filha. Você podia tá ganhando muito mais do que você tá ganhando agora. O dinheiro não está estabilizando dentro da tua casa. Dinheiro entra numa mão e acaba saindo na outra. E você se pergunta, onde eu gastei? Wagner do WMS. Deve ser Wagner Martins Silva. Wagner WMS. Wagner WMS. Um conselho. Meu filho, muito cuidado nos teus caminhos. Tem bastante cortes nos teus caminhos. Felicidade, prosperidade e saúde. Você tá com uma caminhada um pouco complicada. Tá na hora de abrir esses caminhos. Estabilizar e fazer uma proteção pro senhor. Alvorada, mais das quatro da manhã. Ogum já vem de alvorada. Os ciganos estão em festa. Amigos joguem flores e perfumes. Não adianta se chatear com o Face, minha filha. Tem que se chatear com as lives que vocês assistem. E acabam compartilhando. Quando chega na hora de assistir a live do pai Wagner. não tem mais como compartilhar. Lia Eliane. Uma pergunta, minha filha, só. Isso aqui é uma live direta, gente. Não é pra perguntar sobre geral. Não é pra perguntar. Não vou responder tudo sobre a vida de vocês. Só uma pergunta por pessoa. Alexandre, tá na hora de fazer uma boa abertura de caminhos pra ti. Pois tu tá com bastante cortes. Principalmente, tá sendo cortado. Venda da tua casa. Essa fase que você está passando. Vestígio de demanda. Ou faz isso. Ou volta pra sua casa de religião. Lia Eliane. Uma pergunta por vez. Se não, vai ter que marcar a consulta. É um dilema por Facebook, gente. São flores e amores verdadeiros. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Povo Cigano chegou. Povo Cigano chegou. Todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Alguns não desenvolvem a mediunidade. Outros desenvolvem e outros piram a cabeça. A mediunidade... Quando nós nascemos, os nossos guias já vêm nos acompanhando. Vou conseguir engravidar esse ano? Tem que praticar, filha. Não respondo gravidez ao vivo. Puere, 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 puera. Oi, cigana. Puere, 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 puere. Tetesa leite. Daqui a pouco eu respondo, gente. Tô fumando. Vamos aproveitar e vamos compartilhar a live. Puere, puere, puere. Eee, puere, puere, puera. Eee, puere, puere, puera. Eee, puere, puere. Uh, luar. Lembrando, mediunidade é coisa séria. Mediunidade tem que ser cultuada dentro do terreiro. Não é porque você é médio que você é o super-homem. Faz e acontece. Mediunidade é compromisso com o sagrado. Ah, é Tereza Leite. Entendi, teteza. Tereza Leite. Se você não consegue ir no terreiro conversar com sua mãe de santo, você não quer a minha ajuda, não posso dizer nada sobre a sua vida. Responder na live no Facebook eu posso responder, mas retirar os pepinos que tem na tua vida, não tem como eu retirar. O material não vem de graça. O luar, ele é o dono da rua. E cometeu as suas falhas. Peça perdão ao tranca-rua. O luar, o luar, ele é o dono da rua. Meteu as suas falhas. Peça perdão ao tranca-rua. Salve a jurema sagrada, salve o antigo, salve o ducar, salve o povo da... Só o Ogum pode tirar Que beira-rio, beira-rio, beira-mar o que se ganha de Ogum É, a coragem é o importante, meu irmão, é importante Mas nada sai de graça da nossa vida Se existe um Ogum, um Quimba, tem que ser encaminhado Se tem alguma coisa bloqueando seus caminhos, tem que ser retirado É a lei da vida Não adianta, tu pode ser Deus Se existe um obstáculo, tem que ser retirado Pra descarregar É o Patrícia Flor, com as intenções do Paulo Aguiar Não conheço pessoalmente, deve ser um amor virtual Olha, o Paulo tem boas intenções contigo Constituir uma família, ele gosta de verdade de ti Basta você saber dessa oportunidade Pra ele completar o vazio que falta no seu coração É, existe pessoas que com um ano de religião Já se intitulam sacerdotes A gente tem que passar pelo preceito do sacerdócio No mínimo, sete anos de casa Luana Correia da Latéia Uma semana com novas oportunidades Novos desafios Notícias boas vindo pra ti Pai Xangô ainda gritando por justiça e manha manjar Pedindo pra tu centralizar seus pensamentos Vai ser uma semana muito boa pra ti Maria Bia, coloca a sua pergunta Lia Eliane, casamento Lia Eliane, casamento Olha minha filha Vocês estão passando por uma fase ruim Pai Xangô me confirma isso Passando por uma fase ruim Tem coisas atrapalhando Atrapalhando um pouco o teu casamento A tua vida Tá atrapalhando Então, tá na hora de resolver isso aí Vou falar com o seu Zé E com o pai Joaquim Pode falar com quem for Se o terreiro não tem fundamento Não vai resolver a sua vida, Alexandre E a parte interessante É que se o senhor tem o seu Zé E o pai Joaquim O que que o senhor faz numa live De um pai de santo? O que que o senhor faz? Principalmente com esses problemas Que o teu pai de santo não viu isso Se o teu pai de santo não conseguiu ver Que a tua vida tá bagunçada, meu filho Ele pode incorporar o diabo no coro dele Ele não vai resolver nada na sua vida Gente, muito cuidado Pra quem vocês dão o ori de vocês Repito de novo Religião não é brincadeira Maria Tereza Amor solteira Maria Tereza Amor solteira Maria Tereza Mãe é manjá e banha Você indicando um novo recomeço pra ti Senhorita Leite Trazendo também um relacionamento pra ti Um relacionamento douradouro Aonde você vai encontrar a felicidade Sueli Silveira Vou chegar a separação definitiva Sueli Silveira Sueli Silveira Vou chegar a separação definitiva Olha, o teu casamento tá com bastante obstáculos, minha filha Uma fase ruim ali Muita inveja Muita intriga Pode chegar ao término o seu casamento Pode chegar ao término Gabriela Oliveira Lucas Pensa em ainda voltar Gabriela Oliveira Gabriela Oliveira O Lucas Pensa em voltar Alexandre Não adianta me chamar na videochamada Quer marcar uma consulta? Paga uma consulta que o pai te atende Existe bastante obstáculos que impedem a volta Do Lucas ali Existe bastante obstáculos Tem como ele voltar? Tem Mas tem alguns obstáculos nos dias de hoje Tá na hora de retirar esses obstáculos Pra vocês terem essa oportunidade Elas podem ter mudado a tua vida numa certa época Então será que a culpa é as entidades ou a culpa é o senhor? Todo dia tem gente que procura pra entrar pra minha casa Mas não é todo dia que eu aceito o filho de santo Não é todo dia Tem gente que vem, fica um mês, dois meses, vai embora A culpa não é das entidades A culpa é do médium que procura a religião pra ficar rico e encontrar os prazeres da vida Prazeres da vida a gente encontra no mundo Numa festa, num bordel Riqueza a gente encontra em vários lugares Mas não é nossa A maior riqueza, a maior virtude e o maior prazer de um médium É o conhecimento, a evolução material e espiritual Religião não se procura só na sexta ou na segunda Religião se procura todos os dias Todos os dias a gente procura as entidades Pra pedir ajuda, pra pedir força, pra pedir fé Que nem eu digo Muita gente procura a religião pra encontrar os prazeres da vida e as riquezas Na Umbanda vai bater com a cara na porta Na Umbanda também Michelle Tatiane Vou conseguir um emprego em breve Michelle Tatiane Olha minha filha Seus caminhos estão totalmente abertos pro emprego Você só tá passando por uma fase ruim Não desista Persista A vida se bota uma pedra no nosso caminho Pra nós aprender a passar, encarar esse obstáculo Não desista que você vai conseguir um emprego Com certeza né Irineu A religião ela tem muito que nos ensinar Muito mesmo A gente estuda a Umbanda até o término da nossa vida E quando a gente tá morrendo a gente descobre que não sabe nada sobre a Umbanda É uma religião que ela tem muita coisa pra vir Muita gente incorpora o Tranca Rua, o Caveira, o Zé Pilintra e se acha o super homem Tô com a minha vida feita, minha vida é garantida, eu tenho um Ogum Não tá Teu caboclo, teu Exu não vão te deixar rico Não vão Teu caboclo, teu Exu não vão te trazer uma modelo pra tua vida Não 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 vão te dar carro importado Eles vão abrir os caminhos pra você encontrar a felicidade Ter um bom emprego Não passar fome Ter o seu sustento Para o seu sustento Eles vão te trazer condições Força pra tu lutar Saúde pra tu trabalhar Eles vão te trazer todo dia experiências, obstáculos Pra ver se você consegue encarar esses obstáculos Que nem eu digo, eu boto uma pedra na frente de um filho meu de santo Ele tem que saber que aquela pedra vai ser um aprendizado pra ele Se ele desviar a pedra, não merece nem ser filho de santo O caminho mais curto às vezes pode ser o pior O que vai acontecer essa semana pra mim E a Agri Alves coloca uma pergunta bem objetiva Um conselho pra semana O que vai acontecer na tua semana, eu não sei A vida todo dia tem obstáculos Amanhã tu pode sair e não querer ir trabalhar E eu dizer que tu vai trabalhar porque amanhã tu tem que trabalhar E na metade do caminho tu não ir Não se pratica a religião A gente estuda Um padre não nasce padre Se ele lê a bíblia, ele não vai ser padre Se o padre lê a bíblia, ele não vai ser padre Ele vai ter que passar pelo sacerdócio Vai ter que ir pra um seminário Estudar teologia Teologia cristã Na Umbanda tem a teologia de Umbanda Ele vai, o Umbandista Ele vai ter que passar pelo preceito Caboclo e Exu não vão chegar no corpo Da pessoa se não tem o preceito Egun chega Caboclo e Exu não chega Tem que ter uma iniciação Tem que lavar a cabeça Tem que ter um batismo Começar a fazer as obrigações Os preceitos Os cruzamentos Não é só chegar e dizer Ó, eu vou chamar o Tranca Rua Porque eu vi na internet Que o Tranca Rua se chama assim Que o Tranca Rua vai responder pra mim Porque eu vi no Youtube Sabe quem é que vai responder? Um Egu Aí a vida do cara tá toda bagunçada Porque ele acredita Que aquele é o Tranca Rua Gente O dia que vocês entender O que é a religião Vocês vão dizer bem assim Aquele louco De quatro olhos Aquele louco Que era meio careca Que as vezes era barbudo As vezes não tava barbudo Que tinha uma caveira Que ele dizia que era a tia dele O dia que vocês entender A religião Vocês vão dizer que aquele louco Tava certo A religião Ela tem muitos mistérios Não é? Esse dia uma guria Disse Pai Eu sou de religião Eu quero fazer uma bandeja Pro meu Exu Eu expliquei como é que fazia Fígado Eu não como fígado Odeio fígado Odeio Detesto Meu Exu come No elebó Come a carne crua Eu não como Ele come O elebó Pro meu Exu É carne crua Bife de fígado cru Com sangue Então Alexandre Será que não é mais viável Tu trocar de emprego E cultuar Tuas entidades Que eles vão te dar Um emprego Muito bom Tu não vai precisar Vender a tua casa Que quando tem entidade No lombo Eles dão um jeito De arrumar um emprego Pra gente Pra gente cultuar A religião Se tem entidade Eu digo no lombo No corpo Se tem entidade No lombo Tu tava visitando O terreiro Duas vezes por semana E trabalhando Na tua cidade Se tem entidade No lombo Nem que seja Uma lavoura Pra gente capinar Uma lenha Pra rachar A gente vai ter Condições de ir pro terreiro É a religião Eu aconselho Visita a casa Visita a casa Conheça o pai de santo Procure saber Se ele é federado Se ele tem uma federação Por trás Se o terreiro É regularizado Se tem um CNPJ O terreiro Quem é que esse pai de santo Já ajudou? Quem que ele já ajudou? Já pensaram? Como é que eu vou ir Num terreiro Se o pai de santo Não ajuda ninguém? Ah não Mas é tudo bonito O Ogum chega bonito O Exu Tá bonito Os Exu Tudo com roupa De lorde O que os Exu Já fizeram? Já ajudaram alguém? Tiraram alguém do hospital? Tava morrendo? Já tiraram? Ajudaram? Alinharam uma família? Tiraram o pai de família Da droga? Do vício? Hoje em dia É muito modinho Tu chega no terreiro Tudo é tranca-rua João Caveira Tiriri Exu Rei A gente não vê mais aqueles Exu bonito Que tinha antigamente Exu Pantera Negra Exu Morcego Exu Beuzebu Exu Lúzfer Tata Caveira Exu Cobra Marabô Pouco vê A gente vê os modinha Que tão ali sempre Tem muito pai de santo Que dá O filho Exu errado Por falta de conhecimento Eu fumar esse cigarro Vou responder mais algumas pessoas E vou encerrar a live Hoje é domingo Não conheço Seu pai de santo Ele tem alvará no terreiro O senhor conhece Seu avô de santo Seu bisavô de santo Seu tataravô de santo A sua árvore Sua hierarquia Não Então eu sinto muito Eu não me meto No fundamento dos outros Pais de santo Não me meto Não me meto Quero ir loquear Que loqueie Aonde tão loqueando Tem plateia Eu sempre digo O circo ele funciona Porque o palhaço Tem a plateia Se o palhaço Não tivesse a plateia O circo não existia O palhaço ficava Sem emprego Procurem gente Saber quem é Seu pai de santo O que que ele faz Pra ajudar vocês Porque o Alexandre Tá dizendo Que a vida dele Tá complicada Mas o pai de santo Dele não arruma A vida dele Não arruma Famoso Qualquer um Pode ser famoso Mas e carregar O axé na mão Ajudar os filhos Muita gente Quer a mídia Mas não quer ajudar Muita gente Quer a mídia Quer fazer o seu nome Que nem eu digo Eu não faço o meu nome Em cima do meu pai de santo Nem da federação Que eu carrego Eu faço o meu nome Como o meu axé E o Alexandre Já é de outras lives Que ele tá pedindo ajuda Mas como é que O teu pai de santo Não te ajuda Alexandre Pelo menos um ebó Fazer ali Pra alinhar tua vida Iagre Alves Meu ex ainda volta Comigo Iagre Alves Olha Iagre Tem alguns obstáculos Alguns cortes Nos teus caminhos Que impede a volta Com o teu ex Tem alguns obstáculos Se quiser resolver isso aí Pra ele voltar É opcional teu Ou seguir um novo caminho Também Érica Souza Araújo Vida amorosa Solteira Érica Souza Araújo Com certeza Edson Se a gente Que é pai de santo Não se preocupar Com os nossos filhos Nós vamos se preocupar Com o que? É É mas o Alexandre Tu tá por fora Da religião Tu tá por fora Érica Souza Tu tá por fora Porque se ele é teu pai Ele tem a obrigação De te erguer Érica Seus caminhos Tá totalmente abertos Para o amor Filha Totalmente aberto Mãe Oxum Trazendo todo Seu manto sagrado Pai Ogum E Pai Oxó Se indicando Caminhos abertos Amanda Caetano Meu ex Rafael Ainda sente algo Por mim? Amanda Caetano Será que o Rafael Sente algo por ti? Amanda Caetano Olha minha filha Não pensa em voltar Não pensa em voltar Desculpa falar assim Alexandre Desculpa falar assim Se tu fosse meu filho de santo Tu ia ver que aqui A coisa O buraco é mais embaixo Aqui ou tu aprende Ou tu não fica na casa Aqui ou tu respeita Cumpre os preceitos Ou tu não fica na casa Porque eu não tenho Filho nenhum Passando necessidade Tenho filho nenhum Passando necessidade Pelo contrário Estão todos bens Os que estão Embaixo da bandeira Do algum bejei Do seu tranca a rua Estão bem Maria Bia Não vi sua pergunta Os guias eu não falo Os guias eu não falo Mas não sou batizado Sou batizado no budismo E no católico Então tu não é umbandista Sinto muito Tu não é umbandista Alexandre Se tu vem dizer pra mim Que tu incorpora E tu não é batizado Na umbanda Aí nós temos que investigar O teu pai de santo Ver se ele realmente é pronto Não Se tu é batizado No budismo E no católico Ou tu é no católico Ou tu é no budismo E se tu não é batizado Na umbanda Como é que tu tá Incorporando na umbanda Tu não passou Pelo preceito do batismo Então teu pai de santo É o marmoteiro Sinto muito Aqui na minha casa Tu só vai pra corrente Depois De lavar a cabeça E fazer o batismo E o anjo da guarda Aí tu vai pra corrente Pra depois de três meses Tu receber caboclo Caboclo Sem batismo Sem lavar a cabeça Sem cruzamento Não tem incorporação Sou obrigado A dar risada Do teu pai de santo Pode ser Pode ser o Bolsonaro O teu pai de santo Se ele tá cultuando A religião assim Tá totalmente errada Por isso que a tua vida Tá assim Boa noite pai Quero saber se o José Regis Sente algo por mim Vamos ver se o José Regis Sente algo por ti Bia Mãe Ansan confirmando Ele tem um enorme carinho Por ti Mãe Ansan Tá pedindo pra tu centralizar Teus pensamentos Edson Pereira Sofri bastante Com o pai de santo Até encontrar Mas infelizmente Meu babá morreu Esse ano Francisco Moreno De Ossém Filho da mãe Isa De Obá Soneto Do alvo de Xangô Hoje filho da Cláudia De Ossém Realmente Olha o Edson O Edson Ele sabe toda A hierarquia dele O pai O avô O bisavô Ele sabe toda A hierarquia Umbanda é isso Gente Ninguém nasce Da noite pro dia É mas não Pra tu entrar na Umbanda Alexandre Eu digo pra ti Reformular os teus Precentes ali Encontrar uma casa séria Iniciar na Umbanda Seriamente Não brincar Não Hoje eu vou lá brincar De incorporar E tomar pinga Não Visitar uma casa séria Passar pelo Precentes Iniciar na Umbanda Que tu vai ver a Umbanda Com outros olhos Pai tá falando muito As horas tão passando Agri Alves Já te respondi Desejo a todos Que tenham um ótimo domingo Um domingo de muita luz Muita energia positiva Que amanhã segunda Pai Barai Nosso povo de Exu Venha trazendo Uma semana maravilhosa Pra todos vocês Venha trazendo Portas abertas Caminhos firmes Caminhos seguros Não Olha Alexandre Bah não fala Não fala Que tu tá te queimando E tá queimando teu pai Dois anos Que tu tá recebendo Entidade e não é batizado Para de falar Para de falar Que tu tá prejudicando Teu pai de santo Agora Que pai Barai Traga portas abertas Caminhos firmes Caminhos seguros Pra vocês Essa semana Bastante coisa boa Na vida de vocês Ali Que essa semana Seja uma semana Maravilhosa Com oportunidades Pra vocês Achei irmãos de fé Achei irmãos de fé E aí